Vamos conversar agora com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Timon, o Siomar Marti, porque vai haver mudança no tráfego da ponte metálica, a ponte que é uma das três pontes que ligam Terezina a Timon. Seja bem-vindo, bom dia, Siomar! Bom dia, bom dia a todos da minha hora norte, prazer aqui falar com vocês. Prazer é nosso. Meu querido, as mudanças acontecem a partir da próxima segunda-feira, 17 de julho. Explica para os nossos ouvintes e telespectadores quais as mudanças no sentido de tráfego. Isso, as mudanças começam na segunda-feira, a partir do dia 17 de julho. Pela manhã, na hora da manhã, a ponte ficará aberta das oito, das seis, a oito e meia da manhã, somente no sentido Timon-Terezina. E na parte da tarde, a ponte ficará, o fluxo ficará somente no sentido Terezina a Timon, de 17 às 18h30. Resolvemos fazer essas mudanças, devido a um fluxo intenso que nós temos nesses horários de vir, iremos fazer, em caráculo experimental, essas mudanças, pra ver se a gente consegue ter um melhor fluxo nesses horários, na travessia entre as duas cidades. Sabemos que aumentou muito o contingente populacional na cidade de Timon. Muitas pessoas de Terezina vieram morar aqui na cidade de Timon. Até pela proximidade dos bairros de Terezina, pela proximidade, pelo financiamento das casas também. Muita gente veio morar por ter essa proximidade com o centro de Terezina, com a área de saúde, com a área das escolas, das faculdades. Então, aumentou muito esse fluxo nesses horários. Então, vamos fazer essas alterações para trazer um maior conforto nessa travessia nesses horários de vir. Estou conversando com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Timon, com o Seomar Marte. Então, a partir da próxima segunda-feira, dia 17, de seis da manhã às oito e meia, pela Ponte Metálica, só vindo de Timon para Terezina. E de cinco da tarde até às dezoito e trinta, só indo de Terezina para Timon. Nos demais horários, o fluxo é nos dois sentidos, né? Nos demais horários, o fluxo fica alternado. Nós temos, para você ter uma ideia, nesses horários, nos horários de pico, em torno de 20 mil veículos na travessia, no fluxo dessa ponte Metálica, em torno de 20 mil veículos todos os dias. Então, esse fluxo de seis a oito e meia da manhã, se desloca para Terezina, sendo as pessoas indo trabalhar, levar filhos para a escola, ele é o contrário na partezinha da tarde, que são as pessoas retornando para a cidade de Timon. Então, por isso, dessa alteração, para a gente dar o maior conforto e desafogar um pouco até a ponte da amizade. São em torno, nas três pontos, para você ter ideia, todos os dias, são em torno de 50 mil veículos nessa travessia de Timon-Terezina todos os dias. Então, a gente resolveu fazer essa alteração em caráter experimental para a gente ver se consegue, da maior fluidez ao trânsito, que as pessoas consigam passar até com mais rapidez de uma cidade para outra. É, e você tem aí de seis da manhã às oito e meia, você está em Terezina, quer ir a Timon nesse horário, você tem as outras duas pontes, a ponte José Sarney, que liga ali o centro de Terezina ao centro de Timon, e a ponte da Tabuleta, que é a ponte Engenheiro-Norônia, que liga o bairro Tabuleta ao bairro Parque Alvorada em Timon. Então, tem essas outras opções, não é, Seu Mar? Exatamente, então pedimos até para que os motoristas, nesses horários, inclusive, a partir de amanhã, iremos fazer uma divulgação, iremos fazer a panfletagem na alça das pontes, informando sobre essa mudança de horário, iremos também colocar outdoors, avisando, informando sobre essa mudança, para deixar todos informados. E pedimos aos motoristas que, nesses horários, que a ponte ficará somente em um dos sentidos, que as pessoas procurem as outras duas pontes, para estar fazendo essa travessia entre as duas cidades. Muito obrigado, Seu Mar, boa semana para você. Eu que agradeço, tá? Boa semana a todos. Obrigado. Muito obrigado. Quero falar para vocês...